Olhai, ó Deus bondoso, para os nossos pensamentos Olhai, ó Deus bondoso, pois és nosso Salvador Deus salve a América Deus salve a América Terra de amor Deus salve a América Deus salve a América Terra de amor Olhai, ó Deus bondoso, para os nossos pensamentos Olhai, ó Deus bondoso, pois és nosso Salvador Deus salve a América Deus salve a América Terra de amor Deus salve a América Deus salve a América Terra de amor Olhai, ó Deus bondoso, para os nossos pensamentos Olhai, ó Deus bondoso, pois és nosso Salvador Deus salve a América Deus salve a América Terra de amor Deus salve a América Deus salve a América Terra de amor Deus salve a América Deus salve a América Terra de amor Deus salve a América Deus salve a América Terra de amor Deus salve a América Deus salve a América Deus salve a América Obrigado.